Acredite em você, na sua força, na sua verdade. Siga sempre em frente, com passos firmes e a cabeça erguida. Não tenha medo de mostrar sua beleza. Mas, principalmente, mostre a sua força interior. Faça o bem. Respeite as pessoas. Pense positivo. Saiba que não está só e que o mundo é pequeno para quem sabe navegar. Escolha a sua embarcação e navegue pelas águas do sonho. Hoje, 27 conquistas. 27 esperanças. 27 belezas do nosso país disputarão uma vaga nessa tão sonhada noite. Sejam todos bem-vindos ao Miss Brasil 2015. Diz mais vivo. transmite tudo. Guinealine. Diz mais vivo. Música 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 Boa noite, Mariana Viker! Música Muito boa noite São Paulo, boa noite Brasil, sejam todos muito bem-vindos a essa noite de sonhos. Hoje, essas 27 belezas do nosso país irão disputar a coroa de Miss Brasil 2015. A vencedora dessa noite terá a missão de representar o nosso país no concurso de Miss Universo, que acontece no dia 20 de dezembro em Las Vegas. Boa noite a todos, boa noite Mariana, boa noite meninas, boa noite plateia, tudo bem com vocês? É muita emoção de estar aqui, o Citibank Hall está lotado, tem gente do Brasil inteiro que veio torcer e prestigiar o maior evento de beleza do país. A energia dessa plateia está incrível, não está? Música Isso aí, as garotas são lindas e a disputa será muito difícil. Olha que animados! Gente, eu me surpreendi de ver tanta atitude e tanta personalidade nas candidatas. Já dá pra ver que vai ser uma noite de muita emoção. Parabéns meninas! Pois é, a gente sabe né Mari, que só uma delas vai se tornar a Miss Brasil 2015. A tarefa mais difícil vai ficar na mão dos nossos jurados, que tem o poder de realizar apenas um, um único sonho essa noite. É isso aí, o júri é formado por pessoas mais que especiais. São grandes profissionais do mundo da moda e da beleza, que tem sensibilidade e talento. Além de um olhar de especialista para definir a grande vencedora. Isso mesmo, lembrando que o Miss Brasil é um evento do grupo Bandeirantes de Comunicação, licenciado oficial do Miss Universo. E que além do júri, o público de casa pode ajudar a eleger a Miss Brasil. As votações começaram e já estão a todo vapor. É isso, Cássio Reis. É só entrar no nosso site bandi.com.br barra Miss Brasil e escolher a sua candidata preferida. Clica na foto e pronto. Enquanto você vota, vamos conhecer a nossa incrível bancada de jurados. Começo pela Cristiana Arcângeli, empresária e comunicadora. O stylist Ian Ascioli. O estilista Valério Araújo. A top model Tairine Garcia. O fotógrafo Gustavo Zilberstein. A estilista Patrícia Bonaldi. O beauty artist Max Weber. A editora-chefe da revista Glamour, Mônica Salgado. O estilista Vitorino Campos. A fotógrafa Karine Basílio. E o presidente do júri, que tem a função de decidir em caso de empate, Paulo Borges, o criador do São Paulo Fashion Week. Bom, muito obrigada pela presença de todos nessa noite tão especial. Vocês têm a missão de revelar para o Brasil a mulher mais bonita e preparada. A embaixadora da beleza brasileira. Mas antes dessa noite de festa, muita coisa aconteceu. As missis passaram por uma etapa muito difícil, onde foram avaliadas por um júri técnico. Esse júri, formado por um time de especialistas com um olhar muito criterioso, definiu as 14 candidatas que continuam na disputa pela coroa de Miss Brasil 2015. Lembrando que a 15ª será escolhida pelo público. As garotas são lindas, têm atitude e mostraram que querem muito ganhar. É, o time de especialistas do júri técnico é formado pela minha querida Denise Céspedes, presidente da Forge Models Brasil, que também emprestou uma valiosa consultoria para o concurso. Camila Garcia, diretora de redação da Harper's Bazaar. Giovanni Frasson, um dos maiores styles do Brasil e que emprestou o seu talento para o style dessa noite. Como vocês podem ver, um time de peso, que tem muito critério para essa avaliação. Portanto, você aí de casa, que vai eleger a 15ª candidata, preste bastante atenção na sua escolha. Corre lá, é só entrar no nosso site band.com.br Parra Miss Brasil, clicar na foto e votar. Quem serão as 15 candidatas que continuam na disputa? Pois eu vou contar, que eu estou morrendo de curiosidade, porque eu também não sei. Então, vamos dar uma olhada como é que elas foram escolhidas, tá? Hoje eu vim aqui para ver as meninas em ação. Das 27 meninas, só vão ficar 15. Está todo mundo super ansioso. É um campeonato do mundo mesmo, o universo. Então, você concorrer lá fora, você tem que estar com o melhor time. É a prova de fogo, né? A gente se fala de biquíni, a luz do dia. Vamos ver a personalidade dela na passarela. Lógico, a estética, porque é um concurso de Miss Brasil. Elas ficam muito, muito nervosas mesmo. Dá para ver elas tremendo de nervoso. A gente pisa na passarela e dá aquela sensação. É olhar no olho do jurado, é conquistar, é cativar. A gente tem que olhar o conjunto, né? O cabelo, se está bonito, a maquiagem, o biquíni, o corpo, o jeito de andar. Eu acho que esses critérios têm que ser muito bem fundamentados e bem exigidos delas mesmas. Algumas que eu achava que seriam as minhas escolhas antes, agora não são mais. E tem que vencer a melhor mesmo para representar nosso país lá fora. A gente está sendo avaliada por eles no nosso dia a dia. Como a gente come, como a gente se porta sentado numa conversa. Elas não estão desfilando, elas não estão posando, elas estão ali comendo, conversando. A possibilidade de a gente ter essa humanização. Fica pensando a melhor forma de se apresentar, a melhor forma de estar. Tem que ser você mesmo nessa hora, principalmente nessa hora. Nossa, ela é bonita. E o que tem por trás dela? O que ela passa para você? Ela é verdadeira? O Júlio Técnico está bem impressionado, vai ser difícil escolher. Eu acho que é um dos principais momentos da Miss. Ela vai mostrar a confiança que ela tem, se ela sabe andar, a postura. Concentrando bastante, tendo bastante foco para não errar nada. Não foi fácil. A gente via elas desfilando e falava, não, peraí, essa. Aí você vê falando, você fala, não, aquela. Umas vão crescendo mais, outras vão ficando assim, mais apagadas. Elas estão todas de parabéns, eu acho que elas são todas bonitas, são todas vencedoras. Agora é só colher o fruto e arrasar. É incrível como essas meninas são talentosas. E vou falar que não é nada fácil, viu? Elas precisam de muito esforço para vencer essa competição. É isso mesmo, Cássio. Para ser uma Miss, não basta ser bonita. Precisa muita personalidade e atitude. E os jurados estão de olho em tudo. Elegância, atitude, beleza, personalidade, saber se comunicar. Nossa, não é para qualquer uma não, hein, Mari? Com certeza, Cássio Reis. E todas elas estão dando muito empenho para vencer essa competição. Essa noite vai esquentar. Eu estou aqui com a empresária que organizou os primeiros eventos de moda no Brasil, Cristiana Arcângel. Olha, Cristiana, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. O que você está achando do desempenho das nossas Misses até agora? Olha, eu fiquei impressionada, viu? Vi meninas muito bonitas. Vai ser difícil. Tem alguma dica aí para elas escutarem aí? Vai que cola alguma coisa. Vamos falar bem baixinho, né? Eu acho que elas têm que ser naturais e de verdade, né? A gente quer gente de verdade. Uma brasileira de verdade que represente a todas nós. Quais as principais características que a Miss Brasil 2015 tem que ter? Bom, eu acho que tem que ter a gingado, o gingado do brasileiro. A mulher brasileira tem gingado. É isso que a gente quer. Boa, Cris. Obrigada, minha linda. Obrigada por ter uma sorte para nós. Obrigada. Quando se fala em um concurso como Miss Brasil, já dá para imaginar que é muito concorrido e muito disputado. E por isso, as 27 candidatas dessa noite já são vencedoras. É isso mesmo, Mariana. Mas a rotina das candidatas é bem puxada, viu? Elas dividem o sonho de ser Miss com estudos, atividades físicas, cuidados com a beleza, alimentação e muito ensaio. Vamos conhecer, então, um pouquinho do preparo das candidatas. Zumba hoje é o maior programa de fitness do mundo. A gente está presente em 185 países. Muita gente pratica hoje Zumba, que é um programa de dança que é utilizado para disfarçar o exercício. Malhando e se divertindo, que isso é muito bom. Deu para a gente queimar umas calorias se divertindo ainda. Levantar a mão e abaixar e levantar de novo. É puxado. A gente fica ligada. Estamos prontas para aguentar qualquer rajão do dia. Super cansativa. Muito legal, divertida. Você acha que ser Miss é fácil? Às vezes a gente perde uma horinha de sono para vir com uma aula de Zumba, né? Para ficar bem lá nos desfiles de biquíni. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Cada uma vem de um lugar, né? De uma cultura, de uma região. E nem todas têm o mesmo pique, têm o mesmo tempo de aprender. Então a gente vai meio no tempo delas, assim. Vamos tentar de novo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete para a esquerda. Ai, presta atenção no grupo da frente. Em alguns momentos eu me senti perdida, que foi na hora que a gente move as cadeiras. Tem que ter uma certa sincronização. Alguém esqueceu a cadeira aqui. Levantamos as pernas, tem que deitar na cadeira, tem que levantar. O mais importante para a coreografia, para a minha parte, eu acho que é que elas têm energia. Que elas façam uma cara bonita, que elas façam o corpo ter vida, assim. Que vai valorizar o que elas estão fazendo. Estão tendo um pouquinho de dificuldade, é normal e é para ser assim. Está uma passarela mais fashion, não está uma passarela mais mix. Daquela coisa tchauzinha e tal, não. É mais carão. Para mesmo e sai. Não adianta fazer assim, ó. O que a gente está querendo imprimir é a personalidade de cada mix. São 27 estados e cada uma tem uma personalidade. Se colocar todas iguais, não vai ter graça. Andar de salto não é fácil. Usar um biquíni com um monte de gente vendo também não é fácil. Mas eu acho que se ela estiver bem preparada, se ela estiver segura, se ela souber exatamente o que ela está fazendo ali, isso já faz um bom desfile. E eles são maravilhosos. A passarela deles é incrível. É, gente, haja dedicação. Eu estou aqui no meio dessa plateia quentíssima e cheia de gente linda. Olha só. Você aí de casa que votou, espero que tenha feito a sua parte, porque o júri técnico aqui ao meu lado fez a dele. Não há dúvidas que todas as candidatas são lindas e vitoriosas, mas apenas 15 continuam na disputa. E você vai saber agora. Eu vou chamar a primeira classificada da noite em ordem aleatória. E começamos com a Miss Goiás. Miss Rio Grande do Norte. 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 Miss Distrito Federal, Miss Piauí, Miss São Paulo, Miss Rio Grande do Sul, Miss Paraná, Miss Maranhão, Miss Pernambuco, Miss Santa Catarina, Miss Bahia, Miss Mato Grosso, Miss Paraíba, Miss Rio de Janeiro, e a 15ª e última escolhida pelo público é a Miss Minas Gerais. Olha, Cássio, vou te confessar, meu coração está aqui disparado, imagino só os delas. Bom, parabéns às 15 candidatas que continuam na disputa. Apenas uma de vocês será coroada Miss Brasil 2015, embora todas já sejam vitoriosas de chegarem até aqui. E eu fico aqui imaginando como as meninas estão se sentindo, afinal, a trajetória delas começou faz tempo. Para chegarem até aqui, elas ganharam o concurso regional, depois o concurso estadual e agora estão na disputa para ver quem irá representar o Brasil no maior concurso de beleza do mundo, o Miss Universo. É, enquanto a gente está aqui com as 15 candidatas, palco lindo, convidados, público na torcida e o Brasil inteiro assistindo a premiação, eu imagino que os familiares dessas meninas devem estar super nervosos. E aí, gente, vamos fazer barulho? Quem será que ganha esse concurso hoje, hein? Olha, Mariana, vou te confessar uma coisa. Ainda bem... Ainda bem que eu não tenho filha. Imagina se ela resolvesse ser Miss. Que nervoso, meu Deus do céu. Mas olha só, vamos dar uma olhada agora para saber o que as candidatas estão sentindo. Realmente eu digo que a minha vida foi uma transformação, porque sempre morei em fazenda e até os meus 14, 15 anos eu estudava na escola na roça também. Passei boa parte da minha infância patinando. Brincava muito no jardim, subia árvore, eu sempre amei isso, esse contato com a natureza. Lá tinha um pé de manga muito grande e que tinha um balanço. Aí juntava todos os primos e ficava aquela disputa de querer quem vai primeiro brincar no balanço. Eu tinha um gênio meio forte quando eu era criança. Eu sou uma pessoa muito extrovertida. O que eu quero da minha vida? No momento, o que eu mais quero é ganhar o Miss Brasil. Tudo que você quer muito não vem de graça. Porque todo mundo fala, ah, que menina bonita, vai ser Miss. Mas assim, não é assim, não é qualquer pessoa, você tem que sentir, tem que vir de dentro. Vai ser um título incrível, se tornar a mulher mais bonita do meu país. Se eu ganhar esse título, vai ser dedicado à minha família, aos meus pais, aos meus irmãos e à minha avó. E é toda a minha família que está torcendo muito por isso. O que mais me emociona, eu acho que é a minha família. Se eu não tivesse a minha família, eu não estaria aqui. Eles são o meu eixo, a minha inspiração. Saber que ela está ali torcendo por mim, independente do que for, isso é realmente muito... Minha mãe é incrível, gente, desculpa. E muita gente não acreditou que eu chegaria onde eu cheguei. Eu tenho muita saudade deles. Ter pouco tempo para conversar com eles, para ter esse contato. Mas assim, eu sei que tudo é por um objetivo maior. Que eu fui criada com tanto amor, tanto carinho. Então, onde eu vou, eu sinto o amor dos meus pais junto comigo. Ainda é difícil de meio acreditar. Às vezes eu penso, nossa, eu... São muitas histórias de dedicação e esforço. Mas chegou agora o momento que muita gente espera. As candidatas terão que mostrar todo o seu talento, elegância e, claro, sua personalidade. É isso, Cássio Rey. Se existe uma palavra para definir esse momento, é luxo. E para embalar esse desfile encantador, nós convidamos a dupla Crossover. Com vocês, o desfile de galas. Com vocês, o desfile de galas. A CIDADE NO BRASIL 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 É a Miss Distrito Federal, Amanda Pereira. Parabéns, Miss Distrito Federal. A maquiagem que você fez ficou ótima. Falando nisso, eu estou aqui ao lado de Max Weber, um dos maiores beauty artists do país. Max, qual é a relação entre maquiagem e beleza? É uma relação de conhecimento, autoconhecimento. Com a maquiagem você pode descobrir seus pontos positivos, pontos negativos, equilibrar, criar ou recriar. Bem. Max, as Missis ficam maquiadas o dia inteiro, né? Você tem alguma dica especial para elas? Depois desse autoconhecimento, você vai descobrir como sua pele é oleosa, mista ou seca. A partir dessa pequena análise, você vai poder usar os produtos direcionados para o seu tipo de pele. Menos produto durante a manhã, à tarde um pouquinho mais e à noite você pode dar uma caprichada. Se você conseguir retirar e fazer novamente, ponto positivo. Se não, você pode ir acrescentando e ganhar cada hora ou cada momento do seu dia ou compromisso, uma nova beleza. Muito bem, Max está muito fashion. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Salva de palmas para o Max. Opinião importantíssima no mundo da beleza, não é, Mariana? É isso, Cássio Reis. Mas vamos continuar, porque a noite vai ficar cada vez mais quente. Quem serão as três finalistas do Miss Brasil 2015? Vamos torcer, pois ainda tem muita disputa pela frente. Ai, ai, ai. Agora chegou a hora de mais uma classificação. Eu já estou com os nomes das dez candidatas que seguem na disputa pela coroa. A competição vai ficando cada vez mais acirrada, gente. Não tem jeito, Cássio. É, pois é. Uma novidade esse ano é que as dez classificadas serão convidadas pela Polishop para participar de filmes comerciais ao longo de 2016. Bom, em ordem aleatória, começo chamando a Miss Rio Grande do Norte. Miss Bahia. Miss Paraíba. Miss São Paulo. Miss Maranhão. Miss Mato Grosso. Miss Goiás. Miss Goiás. Miss Minas Gerais. Miss Rio Grande do Sul. Oh, gente, lembrando que agora são dez selecionadas e eu vou chamar a décima classificada. Vamos lá. Miss Santa Catarina. Parabéns às dez candidatas que continuam na disputa do Miss Brasil 2015. Quero parabenizar também as outras garotas que se esforçaram muito para chegar até aqui. Eu vou te falar, gente, não é nada fácil. Miss, todas as candidatas passaram por várias atividades para mostrar suas qualidades de comunicação, atitude, personalidade e beleza. E se tem uma coisa importante para uma Miss é saber se vestir bem e com muito estilo. Isso mesmo, Cássio. Elas participaram de um desafio na loja da Guest, em São Paulo. Quem estava por lá foi o personal stylist Ian Ascioli, que analisou de perto cada detalhe. Vamos dar uma olhada. Olá, meninas. Eu sou Ian Ascioli, personal stylist. Trabalho há 10 anos vestindo as mulheres mais bonitas do Brasil. E hoje nós temos um desafio. A gente está aqui na Guest. Vocês terão que entrar na loja, montar um look e eu vou avaliar o look de vocês. Duas informações importantes. A primeira, o look precisa estar com a faixa. E a segunda informação, vocês têm 30 segundos. Pouquíssimo tempo para escolher, olhar tamanho. Muito corrido, difícil, 30 segundos. Valendo. Eu acho que a principal dica nessa situação, apesar do traumático, o tempo... Nossa, 30 segundos eu achei que eu ia enlouquecer. Mas é manter a calma. E eu acho que elas poderiam já ter dado uma olhadinha ali de fora, o que cada uma gosta. Ou a cor, ou o modelo. Lá de fora eu já estava olhando, pesquisando o que eu ia pegar. Eu acho que é mais interessante você ir direto numa coisa que você goste. Nem que seja uma cor. Eu gosto bastante de branco e preto. É uma peça básica, vai combinar com o seu estilo e você vai saber segurar isso de uma forma melhor. Eu gosto muito de jeans, que é uma peça básica. Fui direto no meu look. Estou super curioso para ver o que vai sair daí. A gente se surpreende sempre, né? Eu espero que elas nos surpreendam aqui. Vamos ver o que ele vai achar, né? Meninas, tempo encerrado. Eu escolhi esse look bem elegante. Uma jaqueta de couro. Optei pelo vestido. Eu gosto de roupa mais casual. Eu acho bem esfoliado. Eu vou falar a primeira menina. Eu acho que ela não teve a preocupação de pegar tudo que tinha pela frente. Eu percebi isso. E eu acho que ela segurou a roupa de uma forma muito bem. E ela é uma das minhas escolhidas. É a Rio Grande do Norte. Nossa, achei fantástico. Adorei ter sido uma das escolhidas. Fiquei surpresa porque, assim, eu achei todos os looks maravilhosos. Dentre tantas lindas, eu vou escolher uma pessoa que teve a ousadia de pegar uma peça masculina. Que é a Miss Condole. Só me arrependi de não ter sido um pouquinho mais rápida para ter pegado uma bolsa ali que eu fiquei apaixonada para compor o look. Mas eu estou muito feliz. Você fez um balanço maravilhoso de uma peça masculina e um short que é super feminino. Isso ficou muito bacana. Eu acho que mereceu por esse motivo. Eu adorei que ele falou que eu peguei uma peça masculina e compus, que eu fui ousada nisso. Eu gostei bastante. Eu queria que vocês soubessem que eu adorei todas vocês. Mas em função da versatilidade do look, eu vou voltar na Miss Rio Grande do Sul. Fiquei muito feliz em ser uma das três escolhidas. E acredito que isso se deve ao fato de eu ter conseguido expressar bastante a minha personalidade através do look que eu escolhi. Arrasou, Ian! Eu estou aqui com a Patrícia Bonaldi, estilista. Aliás, Patrícia, gostou do meu vestido hoje? Eu amei. Quem será que fez? Quem será que fez? Foi ela, gente. Foi a Patrícia. Patrícia, existe um momento certo para vestir um traje de gala? Acho que quando o evento requer. Quando o anfitrião te pede isso. E aí pode variar o lugar e tudo, mas acho que quando o evento requer. Agora, nós mulheres queremos saber. A gente pode repetir roupa ou a gente tem que ter várias no armário? Como é que é isso? A gente pode e deve repetir roupa. Rombar. Na minha opinião, sim. Na minha também. Bom, se a Miss Brasil 2015 for eleita, o que tu achas que ela deve vestir no concurso de Miss Universo? Eu acho que ela deve vestir algo que combine com ela, não algo imposto que alguém criou para ela, algo que tenha a ver com a sua personalidade e aí tudo sai. É isso aí. Obrigada, Patrícia. Bom, candidatas, fiquem ligadas. São dicas super preciosas dos nossos especialistas aqui na bancada de jurados. É isso aí. Por sinal, Mariana, você está muito gata. E agora, chegou um dos momentos mais esperados da noite. Confesso que eu estou ansioso para ver como elas se sairão. É um dos desfiles que mais exige das candidatas e chama a atenção do público, dos jurados, do apresentador. Não é isso, Mariana? É, Cássio Rei Saidinho, isso mesmo. Agora, as candidatas vão mostrar todo o potencial, a beleza e o gingado. Com vocês, o desfile de biquíni. 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 Como até eu. Estava animadinha aqui. Ensayando meus facinhos. Mas, ó, gente. Ainda tem muito mais pela frente. No próximo bloco. Você vai ver o desfile de maiô. Embalado por uma atração quase de época. Pois é. Um ensaio fotográfico. Muito fashion. Feito por um talentoso fotógrafo. Brasileiro. E o anúncio. Das cinco finalistas. Isso você não vai querer perder, né? Não saia daí! BeMotion. Valoriza sua beleza, respeita sua personalidade. Com o Miss Brasil 2015, a maior competição de beleza do país, com transmissão ao vivo para todo o Brasil. Por falar em beleza, dá licença aqui um pouquinho, Mariana foi trocar o look. Dá uma voltinha, por favor. Que bom que ele reparou, né, gente? Porque, ó, foi um sufoco me trocar nesse tempo rapidinho. Vocês gostaram? Nada como ter uma Miss ao meu lado. Que bom, obrigada. Foi pra vocês, não foi pra ele não, tá? Ó, gente, das 27 candidatas, apenas 10 continuam na disputa. E você, gente, tá torcendo pra quem? Quem vocês acham que vai ganhar esse concurso? Olha, Mariana, essa noite promete. São muitas mulheres lindas concorrendo à coroa de Miss Brasil. Eu vou te confessar uma coisa. Sempre que eu penso em Miss, vem aquela imagem de garotas de maiô, faixa, tchauzinho. Bem pensado, Cássio Reis. O desfile de maiô é um momento de glamour, momento de elegância, em que os jurados analisam cada detalhe. Vamos conferir de perto esse momento onde as 10 candidatas mostram toda a sua personalidade. Com vocês, Cluster Sisters e o desfile de maiô. Miss Rio Grande do Norte Altura 1,75 Quadril 95 Cintura 61 E busto 88 centímetros Miss Bahia Altura 1,72 Quadril 92 Cintura 65 E busto 90 centímetros Miss Paraíba Altura 1,78 Altura 1,78 Altura 1,78 Quadril 90 Cintura 63 E busto 83 centímetros Miss São Paulo Altura 1,78 Altura 1,81 Altura 1,81 Altura 1,81 Altura 1,81 Altura 1,81 Quadril 95 Cintura 65 Cintura 65 E busto 91 centímetros Miss Maranhão Altura 1,81 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 1 metro e 70 quadril 91, cintura 62 e busto 88 centímetros Miss Goiás altura 1 e 82 quadril 96, cintura 62 e busto 90 centímetros Miss Minas Gerais altura 1 e 73 quadril 98, cintura 66 e busto 92 centímetros Miss Rio Grande do Sul altura 1 metro e 76 quadril 92, cintura 65 e busto 86 centímetros Miss Santa Catarina altura 1 e 78 quadril quadril 95, cintura 67 e busto 90 centímetros 66 e busto 90, cintura 67 e busto 90, cintura 67 e busto 90, cintura 68 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 e busto 90, c de intensa democratização da moda, isso é uma ótima notícia. Então hoje, tanto o produto de moda que é a roupa, como a informação de moda, estão cada vez mais acessíveis. Então nesse cenário, entra o jornalista de moda a fazer uma curadoria. Ele pega tudo de legal que está acontecendo, depura e passa para o seu leitor só o melhor do melhor do melhor. Isso que a gente tenta fazer na Glamour. Como é que uma tendência de moda pode ser lançada para conquistar a credibilidade? Cara, falando de maneira muito objetiva, precisa ter verdade. Acho que pode até parecer um pouco piegas, mas a gente vê muita coisa fake, muita coisa sendo construída. E acho que hoje o consumidor tem tanta informação, ele não é bobo não, então ele saca. Então acho que para você construir uma coisa consistente de sucesso, você tem que ter verdade. Muito obrigado, Mônica. Olha só, vamos dar uma olhada para ver como é que as candidatas saíram em um ensaio fotográfico muito criativo. Não é isso, dona Mariana? É isso mesmo, senhor Cássio. O talentoso fotógrafo Sérgio Cadá fez um ensaio fotográfico onde ele uniu beleza e estilo em fotos incríveis com as candidatas. Eu estou muito curiosa para ver o que ele preparou para a gente. Hoje teremos um grande desafio aqui na loja da Poli Shopping para poder fazer um editorial de moda com as 27 candidatas à Miss Brasil 2015. É bem diferente fazer um ensaio numa loja. Sempre vou com o intuito de comprar e nunca imaginei que isso poderia se tornar um cenário fashion, super conceitual. A gente vai na academia da Poli Shopping agora fazer elas esquentarem os músculos e voltar para correr. Aí a gente estava nas esteiras, no elíptico e foi bem divertido assim. Quebrar um pouco esse paradigma que a Miss é aquela mãozinha, é aquele tchauzinho de princesa, né? E está muito legal, está bem diferente. A gente está usando esses looks bem animados. O meu look eu acho que é uma mistura pin-up e parisiense, né? E eu estou amando. A durante a saia eu fiquei bem descontraída, assim, porque a foto fica mais legal quando a gente está solta, né? Olha, o que tem de mais estranho é o meu sapato, que é enorme. Eu nunca tinha andado com nada parecido. Eu acho que a proposta desse ensaio é incrível. Essa história de misturar o comum com o improvável. O meu figurino, ele remete um pouco à Branca de Neve, com um toque do mal, assim. Bom, eu segurei um mix, meio que mexendo, assim, no cabelo. Muito diferente, muito legal. A candidata à Missa Brasil tem que ser uma pessoa moderna, com atitude. Não pode ser apenas a beleza linda e bela de uma princesa, de uma rainha. Elas se saíram maravilhosas. Todas poderiam ser Missa Brasil. É, gente, o ensaio fotográfico é muito importante para a carreira de uma Missa. Eu estou aqui com o incrível e talentoso Paulo Borges. Paulo, o que um ensaio pode revelar sobre uma modelo? Acho que tudo, né? A alma, a personalidade, principalmente a personalidade e o estilo. E quais são as características que tu busca na Miss Brasil? Eu acho que a brasilidade, a alegria, a personalidade, o olhar muito específico, muito próprio dessa brasileira que abraça, que cativa, né? Tem que ser cativante. É isso aí. E para ser capa de uma revista, digamos assim, top de mercado, o que uma modelo precisa ter? Sorte, perseverança, insistir na carreira, porque não é fácil, né? A capa é sempre um momento muito exclusivo e crer que ela está sempre olhando e fazendo algo muito especial. E é difícil ser jurado? Me conta aqui. Eu estou um pouco assustado. É bom, é bacana, mas tem uma responsabilidade aí importante. É isso aí, Paulo. Obrigada, meu amor. É um prazer te ter aqui com a gente. Prazer é meu. Bom, a fotografia revela as diversas personalidades que uma modelo pode ter. O ensaio fotográfico mostrou muito bem isso. Parabéns, meninas. Mas lembrem-se, das 27 candidatas, apenas as três primeiras colocadas ganharão prêmios incríveis. Olha só. A terceira e segunda colocadas ganharão uma viagem inesquecível com acompanhante para Punta Cana e conhecerão de perto o Hard Rock Hotel e Cassino Punta Cana, com hospedagem all inclusive, em uma viagem oferecida pela Copa Airlines. A grande vencedora do Miss Brasil 2015, além da belíssima coroa feita pelo badalado designer de joias, Pedro Muraro, ganhará uma viagem para conhecer as magias e encantos de Istambul. E ainda ganhará um lindo, moderno e potente carro-up da Volkswagen. Está todo mundo ansioso e chegou a hora de mais uma classificação. A noite começou com 27 candidatas, agora temos 10. Mas somente 5 seguem na disputa. Lembrando que os resultados desse concurso são auditados pela EY. Daqui pra frente, não desgrude da TV. Segura a ansiedade, que agora é só emoção. E a primeira. Das cinco candidatas. Classificadas em ordem, aleatória. É a Miss Rio Grande do Sul. Miss São Paulo. Miss Santa Catarina. Miss Mato Grosso. A quinta e última classificada é a Miss... Rio Grande do Norte. Bom, estamos diante das cinco mulheres mais bonitas do Brasil. Mas, gente, pra ser a Miss Brasil é preciso muito mais do que beleza. Chegou o momento importante, onde elas terão a oportunidade de mostrar a sua opinião. Exatamente, Mari. Agora é a hora que todos conhecem e aguardam. O momento das perguntas. É a chance da gente conhecer um pouco mais sobre cada uma delas. E, claro, um momento decisivo para a escolha dos jurados. Quem continua na competição? Quem serão as três grandes finalistas do Miss Brasil 2015? Funciona assim. Cada uma delas vai sortear um jurado que irá fazer a pergunta. Boa sorte, meninas! Olá, Miss Rio Grande do Sul. Qual o teu nome e a tua idade, por favor? Martina Branco, 23 anos. 23 anos. De onde que tu és? Que cidade? Eu sou de uma cidade que se chama Vale Real. É uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, com 6 mil habitantes. E como que foi a tua infância? Foi muito divertida. Foi uma infância que eu brinquei muito com os meus irmãos, onde eu patinei muito. Foi uma infância muito feliz e saudável. Pronta para a pergunta? Vamos lá? Pronta. Pode escolher um jurado, por favor. Paulo Bordes. Olá, olá. Boa noite. Uma pergunta bem objetiva. Na sua opinião, quais são as três características que você considera fundamentais numa mulher contemporânea? Boa noite, jurados. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Obrigada pela pergunta, Paulo. As três características fundamentais, eu acredito que são determinação, atitude e muito amor, porque hoje em dia a mulher ocupa um espaço muito grande na sociedade e mesmo assim ainda precisa ter muito amor e zelo para cuidar da sua família. Obrigada e boa noite. Obrigada. Olá, Miss São Paulo. Nome e idade, por favor. Boa noite, São Paulo. Meu nome é Jéssica, tenho 22 anos. Jéssica, me conta um fato marcante da tua vida. Olha, eu sempre inspirei em minha mãe. É por isso que eu estou aqui hoje. Em 1991, ela venceu o Miss Iberão Preto e abdicou do título para viver uma grande história de amor com meu pai, na qual vivem juntos até hoje. Eu estou aqui dando continuação a esse sonho. Que legal. Vamos para a pergunta. Pode sortear o jurado, por favor. Ian Ascioli. Boa noite, Miss São Paulo. Boa noite a todas as Misses. A minha pergunta é a seguinte. O que a internet e as redes sociais podem trazer de bom e de ruim para a sua vida? Olá. Bom, eu acredito que o lado bom é que eu uso a internet para ajudar instituições de caridade. Ajuda a divulgar essa ideia. E a ruim é que hoje a maioria das pessoas não tem bom senso e acaba nos criticando. E isso nos abala. Muito obrigada. Obrigada, Miss São Paulo. Olá, Miss Santa Catarina. Nome e idade, por favor. Olá, boa noite. Me chamo Sabrina e tenho 21 anos. Preparada para a pergunta? Preparada. Então vamos sortear o jurado, por favor. Valério Araújo. Oi. Então, fiquem calmas que a gente também fica tensos aqui, nervosos. A minha pergunta é básica. No futuro você vai casar e se uma filha você tiver e se ela quiser ser Misses, que conselho você vai dar? Bom, primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Santa Catarina. Boa noite, Brasil. Bom, quando eu tiver a minha filha e ela tiver esse sonho, eu vou dizer a ela que é muito difícil. Tem bastante obstáculos, barreiras. Mas vou apoiá-la assim como a minha mãe me apoia. E jamais deixar de desistir dos seus sonhos. Obrigada. Obrigada, Miss Santa Catarina. Olá, Miss Mato Grosso. Nome e idade, por favor. Me chamo Camila Della Valle. Tenho 22 anos. Sempre sonhou em ser Miss? Olha, creio que sim. Estou realizando um grande sonho que me acompanha desde a infância. Bacana. Vamos sortear o jurado, por favor? Gustavo Zilberstein. Boa noite. Bom, acho que você já ganhou um ponto só para acertar. Fala meu nome direitinho. Bom, vamos lá. Pergunta. Quem é o modelo? Quem é um exemplo de mulher a seguir? Boa noite, Brasil. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Mato Grosso. Bom, falar disso para mim foi uma pergunta óbvia, porque o maior exemplo para mim é a mulher que me deu a vida, é a minha mãe, o exemplo de pessoa bem-sucedida, que sempre trabalhou muito para criar eu, meu irmão, que sempre deu o exemplo, uma conduta ilibada, sempre foi uma profissional muito bem-sucedida, sem jamais esquecer de sua família. Então, eu só poderia citá-la como meu maior exemplo. Obrigada. Sucesso. Olá, Miss Rio Grande do Norte. Nome e idade, por favor. Olá, Manuela Alves, 20 anos. Além de ser Miss, faz o quê? Estudou odontologia. Que legal. Pronta para a pergunta? Vamos lá? Vamos. Pode pegar aí o último papelzinho. Karine Basílio. Alô, boa noite. Boa noite, Manuela. A Miss é uma representante da cultura brasileira. Como é que você descreveria o seu país? Boa noite a todos. Apesar da crise econômica, social e política que a gente está vivendo no momento, eu descreveria meu país como um país alegre, repleto de belezas naturais e de um povo completamente acolhedor. Obrigada. Obrigada, Miss Rio Grande do Norte. Essa foi uma etapa muito importante para a decisão dos jurados. Vale lembrar que essas três finalistas vão ganhar prêmios incríveis. Olha só. A terceira e segunda colocadas ganharão uma viagem inesquecível com acompanhante para Punta Cana e conhecerão de perto o Hard Rock Hotel e Cassino Punta Cana, com hospedagem all inclusive, em uma viagem oferecida pela Copa Airlines. A grande vencedora do Miss Brasil 2015, além da belíssima coroa feita pelo badalado designer de joias, Pedro Muraro, ganhará uma viagem para conhecer as magias e encantos de Istambul. E ainda ganhará um lindo, moderno e potente carro-up da Volkswagen. Bacana, hein, gente? Agora, quais são as três candidatas que continuam na disputa, hein? No próximo bloco, você vai saber quem será a Miss Brasil 2015. A grande vencedora da noite. Fica aí e acompanha esse sonho com a gente. Estamos de volta ao vivo para todo o país com o Miss Brasil 2015. E agora vamos para o último desfile da noite, antes de revelar quem é a grande vencedora da coroa. É, essa é a última oportunidade que as candidatas têm para encantar os jurados. Vamos lá, meninas, caprichem. Com vocês, o Final Look. Vamos lá, meninas. Vamos lá, meninas. Tchau. Tchau. Porque o público deve estar ansioso para saber quem são as três grandes finalistas do Miss Brasil 2015. Certeza, o Brasil todo está torcendo. Será que a sua candidata preferida vai ser uma das três finalistas? Bom, gente, começo chamando por ordem aleatória a Miss Rio Grande do Sul. Miss Santa Catarina. A terceira finalista do Miss Brasil 2015 é a Miss São Paulo. Uma de vocês será coroada a Miss Brasil 2015 e vai representar o Brasil no Miss Universo no dia 20 de dezembro em Las Vegas. Olha lá que responsabilidade, hein, meninas? Mas antes de anunciar a grande vencedora, quero chamar a Miss Brasil 2014, Melissa Gurgel, para fazer o seu último desfile antes de entregar o seu reinado. Aproveite, Melissa, o palco do Citibank Hall é todo seu. Aproveite, Melissa Gurgel, para fazer o seu reinado. Aproveite, Melissa Gurgel, para fazer o seu reinado. Foram muitos momentos de dedicação. Todas as 27 candidatas carregam uma história de vida, de batalha e de esforço. Uma coisa eu posso afirmar, vocês todas já são vencedoras. Isso mesmo, Cássio Reis, o Miss Brasil 2015 é uma grande conquista e revela todo ano 27 belezas do Brasil. Foram muitos momentos de emoção e garra de cada uma dessas meninas. Hoje, o Brasil inteiro está representado aqui, nessa noite. Sem dúvida, todas são lindas, mas não tem jeito. Apenas uma delas vai ganhar o grande prêmio da noite. Apenas uma será a grande vencedora. Apenas uma receberá a coroa e representará o Brasil no Miss Universo. Bom, gente, agora chegou a hora de revelar para o Brasil qual dessas três garotas realizará seu sonho hoje. Mas antes, vou anunciar a terceira colocada. Uma das três meninas mais preparadas e bonitas da noite. E a terceira colocada do Miss Brasil 2015 é a Miss Miss São Paulo. Ai, gente. Ai, gente. Imagina o nervoso coraçãozinho dessas meninas. Bom, agora chegou a hora. O momento mais esperado da noite. O momento que mudará a vida de uma dessas meninas para sempre. Será que a Miss Brasil é a Miss Rio Grande do Sul? Ou será que a Miss Brasil é a Miss Santa Catarina, hein? Ai, ai, ai. Eu estou com frio na barriga. É incrível como esse evento é grandioso e emocionante. A vencedora do Miss Brasil 2015 será lançada para o mundo e irá representar o Brasil no Miss Universo. Será coroada a embaixadora da beleza. Bom, vocês estão prontos? Então vamos lá. Preparem seus corações, pois a mulher mais bonita do Brasil, que carrega charme, atitude e beleza é a Miss é a Miss Rio Grande do Sul. E para coroar a Miss Brasil 2015, Melissa Gugel, nossa Miss Brasil 2014, traz o manto. Música E a tão sonhada coroa. Música Parabéns, Miss Rio Grande do Sul, a nova Miss Brasil 2015. Aproveite esse momento inesquecível, aproveite a passarela. Esses são os primeiros minutos do teu reinado. Parabéns. Música Muito obrigado a Alexandre Dutra pelos belíssimos desfilos de vestidos de gala. Música Parabéns a todas as meninas. Parabéns pelo esforço, pela dedicação. Vocês são todas vencedoras. E Aproveite o seu reinado, Miss Brasil 2015. Muitos aplausos para a nova Miss Brasil 2015. Música Bom, gente, uma das experiências mais incríveis que já participei foi um grande prazer fazer parte dessa festa tão linda. Agradeço a todos que ajudaram a criar o maior evento de beleza do Brasil. Agradeço a Rede Bandeirante de televisão, a Polishop, a vocês jurados, a essa plateia maravilhosa que vibrou com a gente. Parabéns a todas as candidatas, parabéns a Miss Brasil 2015, e obrigado a toda a equipe de direção, produção e todos envolvidos nesse grande evento. Fique ligado na Band, que você poderá acompanhar mais um pouco dessa história. Obrigado São Paulo, obrigado Brasil, e muito boa noite a todos. Boa noite Brasil! Música 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 Música